Ele tem 17 anos e se destaca no esporte. Javi Pasco é o goleiro da equipe sub-18 do Corinthians. Está descansando na casa dos pais em Jundiaí. E a gente foi até lá para conhecer melhor esse rapaz determinado que tem tudo para ser uma promessa também no time principal. Ele está em férias em sua cidade natal, Jundiaí. E em breve, Javi poderá ser o goleiro titular do sub-18 do Timão. O rapaz teve conquistas importantes. A mais recente foi em 2011, quando o time venceu a final do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Esse daí eu considero o mais importante. Também é o mais recente agora, que eu ganhei após a final contra o Barcelona. Que eu ganhei de melhor goleiro do Mundial. Javi começou a jogar futebol com 4 anos no Nacional de Jundiaí. E na linha. Descobriu a vocação para o gol aos 5, com 1 metro e 87 centímetros de altura. Relembra como tudo começou ao lado de seu primeiro treinador, José Carlos Maia. Ele, por já ter experiência, por já conhecer bastante futebol, ele acaba passando algumas coisas que vão ser boas para a gente. A gente tem que saber absorver isso para poder usar da melhor forma possível. Pelo tamanho, né? Eu falei, vamos, Javi, vamos tentar. Assim, conhecer com o pai, com a mãe. Vamos tentar, deu certo. Naquele mesmo ano, a gente já conquistou, foi muito bem na categoria, naquela época se chamava Mamadeira, né? Foi muito bem no campeonato. Ele se destacou, tanto que ganhou um prêmio no fim do ano. Quer dizer, um prêmio de entre 300 jogadores, entre goleiro e linha. Ele foi um dos 5 melhores daquele ano. O treinador conta que Javi é um modelo para os meninos que pretendem fazer carreira no futebol. Tem que ter paciência. Não é ir para São Paulo com 9, 10 anos, que a luta para chegar demora. O primeiro troféu dele foi o tênis de ouro que recebeu em 2001. A conquista foi decisiva para sua entrada no Corinthians. Javi aproveita o tempo livre para matar a saudade da família e dos amigos. O sonho de todo garoto é estar lá. O meu não se difere, né? E é bacana, além da amizade. Então, fica um fator a mais para torcer, né? Palmeirense, o amigo de infância, garante que sempre vibra com as conquistas do goleiro. Eu torço para o Palmeiras e torço para a carreira dele. Quando ele joga, eu assisto e torço por ele também. Torço pelo Corinthians? Por ele. E na escola, como será que o goleiro se comportava? Trazia sempre os deveres em ordem, os trabalhos ele apresentava sempre em dia. E um aluno excelente, de notas altas. A ex-professora conta que a turma dava uma forcinha para o atleta. Ele era liberado mais cedo das aulas. Liberávamos, sim. Até porque ele não tinha perdas, porque ele realmente, no dia seguinte, ele buscava tudo aquilo que ele perdeu. Sempre fui um bom aluno, então acho que dava para compensar na nota. Primeira coisa tem que ser a escola. Depois vem o futebol. A paixão pelo futebol passou de geração para geração na família de Javi. O avô dele e o pai dele também foram goleiros. O pai também foi treinador do rapaz e conta que o filho sempre foi muito dedicado. Ele saia da escola 11h30, ele comia no carro para poder treinar as duas horas lá em Itaquera. Então era muito corrido. Teve bastante incentivo da família, né? É, principalmente do pai, que correu sempre do lado dele e da mãe. Ver Javi se destacando enche o paizão de orgulho. Eu não gostaria que ele tivesse sido goleiro, preferia que ele fosse um jogador de linha, porque não é fácil a vida de goleiro. É o primeiro que entra no campo, é o último que sai, é muito duro e nunca pode falhar. Mas tem um lado muito bonito nessa profissão e isso nos deixa orgulhosos, com certeza. Com ídolos como Júlio César, do Corinthians, o ex-goleiro Ronaldo Givanelli e o ex-goleiro do Palmeiras Marcos, e Cacilhas, goleiro do Real Madrid e da seleção espanhola, o Jundiaense diz que seu sonho é entrar no time profissional do Timão e ir para a seleção. Mas sabe que será preciso vencer muitos obstáculos, como a distância da família. Eu passo a semana toda em alojamento lá em São Paulo e volto nos fins de semana. Tem que deixar de sair para a festa, sair por aí, por causa que tem que concentrar para jogo, concentrar para treino. Então tem toda essa dedicação que a gente tem que ter, que é a principal coisa para poder dar certo no futebol. Uma boa sorte aí para o Javi. Noticidade termina aqui, outras informações do Brasil e do mundo estão a seguir no SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.